Qual chip você aciona? O chip foco no fracasso ou o chip foco no sucesso? Olá você, eu sou a Ethea Peternelli, eu sou coach, o meu propósito é ter coragem de ser quem eu sou e em cima desse propósito a minha fala, meu trabalho é pra conseguir dar você também motivos pra você ter coragem de ser quem você é. Eu quero agradecer uma galera que escreveu, respondeu feedback sobre o vídeo, que você tá falando sobre os meus 50 anos, né? Desse processo que é acolher e aceitar a mulher que eu estou me transformando. E hoje eu quero trabalhar com vocês sobre metas, metas, objetivos, afinal de contas o ano tá indo embora, normal, é o curso normal da vida, né? Estamos no meados de novembro e eu tenho uma meta pessoal que eu estou ali em cima dela, eu vou deixar de alisar o cabelo. É, aqui não é natural não, mas tem dois dedinhos aqui da raiz e eu tenho certeza que eu vou chegar onde eu quero. Onde você ainda quer chegar? Quem é você? Como você está? Eu estou decidida que eu vou tirar isso que me escraviza. Nós seres humanos, nós somos muito imediatistas. Será que eu vou conseguir mesmo? Será que eu já não raspo essa cabeça? Será que eu vou cortando uns pouquinhos? Eu lavo e deixo? Olha, eu vou usar esse meu exemplo e você usa aí o seu exemplo. Esse imediatismo de nós seres humanos faz com que a gente assume alguns chips do fracasso, do acreditar no não. Quantos não nós recebemos? Quantas vezes nós erramos e fracassamos? Mas olha só, todo não, todo erro, todo fracasso nos coloca mais próximo dos nossos sims, das nossas glórias, das nossas vitórias. Se você está no processo de emagrecimento, se você está no fim de um relacionamento, se você está com um novo projeto de trabalho, Por que a gente foca no que falta para alcançar e não celebra as pequenas vitórias? A minha grande vitória agora, nesse momento, no processo de deixar o meu cabelo natural, é reconhecer que é uma escravidão escovar esse cabelo aquele dia. Tem que alisar de três em três meses. Já é uma vitória, já saí do zero. Yes! Estou assumindo dois dedos de cabelo natural. Yes! Sei lá quanto tempo eu tenho. Não importa. Eu tenho essa visão. Você precisa movimentar. Você precisa colocar amor naquilo que você está se propondo a fazer. Vai ser difícil. Eu tenho certeza que vai ser um puta desafio. Fazer ser tão legal, ver a fotografia do meu cabelo e a meu ladinho. Tomar banho, só fazer isso aqui, só amassar. Está usando o seu? Então preste atenção. E se já está gostando, vai deixando aí o seu like. Olha só, o que é hoje aquilo que te para? O que é hoje o estátua para conseguir esse objetivo? O que tem distraído você? Trabalhe essas coisas. Fez sentido isso para você? Então diante disso, não desista de você. Respire e vai lá. Você consegue, eu tenho certeza. E se fez sentido para você, deixa o like, deixa o seu comentário, porque ele tem sido muito importante para mim. E indo embora, deixa eu mostrar para você. Você, só você, você tem aí o seu objetivo, a sua meta. Não é a onda, é a gota. Até o meu próximo vídeo.